Hum, quando a novela começa e o público começa a se identificar com os personagens, eles querem saber um pouco mais sobre a vida íntima dos atores. Então confira nesse vídeo atores de travessia, novela da Globo que são gays, lésbicas, bissexuais ou algo mais. Mas curte, comenta, compartilha, blog social. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo? Vamos ver se a gente consegue chegar a mil curtidas? Pois é, Lucy Alves é a protagonista de travessia e ela namora com uma produtora, a Vitória, há cerca de um ano. Muita gente não sabia, mas é a segunda protagonista consecutiva de novelas da Globo que é do público colorido. Colorido, sucesso e muito amor pra elas. Nessa nossa lista tem Bel Kutner, ela que dá vida a Lídia na novela. Bom, é uma secretária competente e em 2017, muita gente não sabe, mas a Bel disse que sempre curtiu mulheres. É que, na verdade, na vida dela, ela sempre achou que os homens que tentaram ficar com ela foram mais interessantes. Mas que ela não descarta um futuro relacionamento com uma mulher. Nessa nossa lista, Marcos Caruso, ele dá vida ao professor Dante, o que luta pelo patrimônio do Maranhão. Pois é, em 2019 ele participou de uma live e aí muita gente entendeu que ele se assumiu bissexual. Ele disse que não, que muita gente entendeu errado, mas até hoje muita gente diz que sim. Será que sim? Será que não? Eu prefiro acreditar nele. E você? Para encerrar nossa lista, a vilã de travessia, Chiara, Jade e Picom, ela que foi ex-BBB, ela que é influencer. Bom, desde 2017, quando ainda namorava o João Guilherme, filho do Leonardo, a moça já se apresentava como bissexual e muita gente já sabia disso. E você? Já sabia que ela pode namorar homem ou mulher? Sim ou não? Me conta aí. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha o que a gente pode falar mais sobre travessia e outras novelas da Globo aqui no bloco social. Não esquece, curte agora, curte agora mesmo. Tchau, tchau.